Galera, é o seguinte, você vai fazer o vídeo de uma coisa, aí acontece outra. Aí acontece uma coisa tão bizarra que quando você olha, você fala que bagulho é esse. Bom, vocês estão vendo aqui, né, esse mundo aqui todo estranho, super plano, cheio de buraco, na verdade. Aí, quando eu me olho pra trás, olha isso. Cara, a mina tá sobrevoando aqui a cidade, a cidade que não tem nada, na verdade. E mais um, nossa, mais um aqui eu não tinha visto. E tipo, cara, que que é isso, velho? Eu ia mostrar um mod pra vocês, na verdade eu vou ainda, esse aqui talvez seja o comecinho do vídeo pra vocês darem uma olhada. Ficou bem bizarro, na verdade. E, bom, bora pro vídeo. É, galera, parei e pensei aqui, né, falei, ah, eu vou criar um mundo amplificado, né, porque aquele mundo lá com as anjos e tal, tá um pouco bugado, então a lava dele tá muito, muito ruim. Ali, pode ser que dê um lag. Aí eu vou e crio um mundo amplificado, né, aqueles mundos bem bonitos, bem grandes, pra ficar legal no vídeo. Aí o que me acontece? E nasce duas ilhas do mundo, olha isso. Duas ilhas e mais nada. É, muita sofrência mesmo. Duas ilhas com sete moldas de árvore e acabou. Legal. Emocionante, né. Bem louco. Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui desse mundo escroto aqui. E, bom, como eu vim falar aqui no começo do vídeo, deu esse bugão aí, maluco aí. Bom, mas antes eu queria mostrar, eu queria mostrar um mod aqui pra vocês, que é um mod de jurasco, que inclui essas coisas aqui, ó. Isso aqui é um elefante, né, mas tudo bem. Tem aquele dinossaurão grandão lá, ó. Esse bichinho aqui aí, ó. Parece o... Parece o bichinho do Mario lá. Tem esse bicho do mal aqui, ó. É estranho. Bom, vou colocando aqui os animais, assim, pra dar uma olhada aqui. Isso aqui era pra estar dentro d'água, né. É. Bravo não. Acho que esse aqui também era pra estar dentro d'água. É. Vai ter mais esses daqui ainda. Bichinho, tá aqui bonitinho, né? Essa aí é um pouco esquisita. Bom. Os bichos aqui do mar começaram a morrer. Espera ele dar umas morridas aqui, que... Tá difícil de colocar animais aqui, tá bem apertado. Bicho, bicho, matou mesmo. Tem um mouse que cheguei. Tá bom. Ele morre. Ali, Bélulas. Mais um peixe. Não era pra estar aqui. Bom. Vou fazer um tiso aqui. Vou pegar os outros aqui. Vou só não faltar dois. Essa aqui é a famosa anta, né. Agora, isso aqui é uma coisa meio inumidável de saber o que é, né. É uma coisa bem bizarra. Mas, sim, velho. Vamos ver ele pequenininho, como seria. É, ele é bizarrinho também. Meu Deus, coloquei um monte aqui. Tem esse bichinho de mal aqui. Tem um mamute. Pequeninho. E o nosso famoso... Come tudo o que vem pela frente. Nossa, é rápido. Meu Deus. Tá bom. Já vi que você não gostou dele. Tá dando um pouco de lag agora pra mim aqui. Porque eu tenho esse bicho mal aí. Nossa, galera. Tá bem estranho isso aqui. Não sei o que aconteceu. Eu vou tentar resolver isso aqui e já volto. Bom, galera. Simplesmente desliguei o gravador aqui. Liguei de novo. Parou. Ficou normal. Acho que era um burro dele. E... Vamos ver aqui os outros. Bicho. Bicho. Isso aí. Não tava muito bem estranho. Tranossal. Eu tô com fome. Tá comendo tudo o que tá vendo pela frente. Eu tô com fome. Por isso que meus bichinhos do meu mundo tomem. Que miserável. Bom. O que eu vim fazer aqui não foi simplesmente... É... Soltar esses bichos loucos pelo mapa aí e deixar. Oh, meu Deus. O que eu quero mostrar pra vocês é como um tiranossauro récord bem forte. O que eu quero mostrar pra vocês é como um tiranossauro récord bem forte. Opa. Eu peguei a espada e... A espada. Peguei um negócio de utilidade. Pronto. Agora sim. É... Eu vou pegar... Opa. Alguns desses também pra minha roupa, né? É... Quatro, na verdade. Deixa eu tirar a roupinha aqui. Aí. Vou pegar o contrário. Beleza. Vocês devem estar falando... Ah... Você tá desse jeito que tá mal. Não sei o que. Galera. Vocês não tem noção como esse miserável aqui é forte. Se ele não cair na lava, tá bom, né? É... Não vai cair porque não é burro isso assim. Bom. O que eu vou fazer aqui vai ser colocar de dia. Se não vai começar a cair monstro na minha cabeça. Fazer esse negócio aqui. Aí já não vai ser muito legal. Time set aí, ó. É que eu não souber. Eu acho que todo mundo sabe, né? E, bom. O meio de tudo aqui que eu vou fazer vai ser... Sei lá. Uma briga de terra, né? Falta... Não, uma briga não. Na verdade, um local aqui que eu possa me resguardar um pouco. Porque o bicho é realmente forte. Onde que ele está? Ele tá aqui. Bom. Eu vou tirar aqui do... Deixa eu pegar uma comida, né? A primeira coisa que eu vou comer seria a batata. Vou pegar uma maçã dourada. E... Bom. Opa. Não tem espaço. Beleza. Ele tá matando todas as vacas pelo caminho. É uma maçada de vaca do caramba. Acho que agora ele minotou, hein? E aí, galera. Também só que o gravador dá um bugão de novo. Pera aí, pessoal. Dá uma atualizada. Pronto. Consegui. Gente, eu acho que... Eu acho que é a lava que tá dando uma bugada. Que eu só tenho que mexer ali pra lado dela de novo. Boa de novo. Realmente. Acho que é a lava. Quando eu não olho pra ela, fica normal. Já tive esse bug uma vez. Bom, vamos aí. Ah, galera. Esqueci de mais uma coisa. Agora ferrou. É... Pra ele te atacar, você tem que tirar do modo pisco. Então... Eu vou colocar no normal pra vocês terem uma coisa. Só no normal. Já tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É, galera. Tá viram aí? É isso aí, ó. O bicho vindo. É isso aí. Vamos ver se eu consigo pegar os itens ali. Mas, bom. Não vai dar certo também. Porque ele tá bem ali do lado. Olha lá. Ele tá bem lá onde eu morri. Então... Pra vocês terem uma ideia aí. Eu... Eu sem a armadura. Sem nada. Como é que é o dano. Bem forte, né? Bom, galera. Então é isso aí. Ele vai ficando por aqui. Quem gostou aí, deixa seu like. Quem gostou, faz o que quiser. E... Bom. Caraca, o bichinho é forte, né? Agora foi esse bichinho aqui que me matou. Nossa. Nossa, esses bichinhos são do mal. Todos eles. Olha isso. Sai, sai, sai. Nossa, galera. Então. Fica aí pra vocês verem como os bichinhos vai ter nem ruim. Eu acho que só esse miserável aqui não ataca. É, ele não ataca. E... Esse aqui também não. Eu acho. É, não. Aquele ali... Isso é um rumbi? Um bugado? Um bugado, um rumbi. Esse aqui eu acho que também não ataca. Meu Deus. Quanto slime. Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui agora, realmente. Se gostou aí, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. Deixa o que vocês quiserem aí. Meu Deus, que barulho de slime. Deixa eu vir pra cá. Então, beleza. Falou. Ih, ficou bacana. Nossa, foi slime. Então, beleza. É isso aí. Valeu. Falou. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.